Atenção, olha o ritmo, ritmo da contravenção Ela quer roupa da Armani, bolsa da Louis Vuitton Ela dá pra nós que nós é patrão, ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão, olha a contravenção Ela dá pra nós que nós é patrão, ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão, olha a contravenção Ela dá pra nós que nós é patrão, ela dá pra nós que nós é patrão Olha a contravenção, ritmo da contravenção Quer férias em Las Vegas, em Dubai ou em Milão? Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Olha a contravenção Ela dá pra nós que nós é patrão